O Lanço Geral está de volta agora, um momento muito difícil. Ah, gente, por quê? Fim de semana está chegando. Falguinha ideal para preparar aquela receita com a família ou para os amigos. Se você está pensando assim, estou sem criatividade, o que eu vou fazer no fim de semana? Calma, não fica preocupado, preocupada, nervoso, nervosa. Porque agora tem mais uma receita do quadro, esse peixe é show. E claro, eu fui até a residência de uma telespectadora do bairro Cabeçudas, a Fátima Vanzuíta. Gente, querida, gente boa, me recepcionou tão bem lá na casa dela e tem uma mão para cozinhar. Ai, que tainha deliciosa. Bora para lá! Hoje eu estou no bairro de Cabeçudas, um dos bairros mais tradicionais da cidade de Itajaí. E vim numa casa de uma cozinheira, gente, especial. Talvez você conheça ela, vamos aqui. Olha só, vamos lá, vamos lá, porque tem um peixe delicioso nos esperando, certamente. Fátima, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, com licença. Prazer. É ela, gente, na casa dela. Então tem receita especial hoje? Tem receita especial e o pessoal que vai acompanhar, eles vão saber de umas dicas que a grande maioria não... Não sabe. Não sabe que... Ou sabe, mas é que tem um porquê para fazer isso. Me diz uma coisa, é um peixe conhecido ou desconhecido? É um peixe que nós, itajaíenses, esperamos muito por essa época do ano, quando elas começam a aparecer aqui na nossa... Não conta, não conta, daqui a pouquinho você vai saber. Vem comigo, vamos lá. Talvez você já saiba qual é o peixe que ela falou, que o itajaiense, o pessoal da região, tanto espera durante o inverno, hein? Essa daqui é a nossa figura, atriz principal dos pescados, hein, Fátima? Realmente. E eu desde criança, né, a minha mãe, uma boa cozinheira, uma ótima cozinheira, ela já fazia pra nós frita, assada e veio esse gosto. E só depois de 50 anos, Caleb, que eu consegui realizar um sonho, que foi ir no estaleiro pra puxar a rede. Você foi? Fui. E consegui puxar. E fez força, então. Fez, isso. Esse aqui é o limão nosso, que tem... Acho que eles... Acho que tu gravou, né? O limão amarelo, que é o limão cravo. É só passar bem. Como a maioria das pessoas sabem, o tempero não pode ser de muito tempo, porque senão o limão cozinha, a carne do peixe. Ou seja, não pode temperar o peixe de um dia pro outro? Olha, não é aconselhável, a não ser que só coloque um pouco de azeite, um pouco de sal e deixe o limão só pra... Pro final. Então, nessa tainha, o temperinho simples, né? Sim, nesse caso eu só coloco sal e limão. Por quê? Porque eu vou me preocupar com o recheio e fazer ele bem temperado, bem gostoso. Porque daí, na hora que ele for pra dentro da tainha, a tainha já vai absorver toda essa parte de cebola, alho, colorau, a cebolinha verde, tomadinho. Tudo que eu gosto de comer. Agora vamos ao recheio. Fátima, como você vai fazer? Tem o cuscuz do curioso, hein? Pois é, nós vamos começar refogando a cebola, o alho e o tomate e depois a gente vai incorporar todos os outros ingredientes. Então vamos lá. Eu coloco uma mistura de óleo de soja e azeite de oliva, pra não queimar diretamente o azeite de oliva aqui na temperatura da nossa frigideira. Eu começo pela cebola, tem gente que começa pelo alho, mas o alho ele queima muito rápido e deixa um gosto amargo na preparação. Então é melhor começar pela cebola, pra gente dourar. Vamos colocar o alho. Acrescentamos o tomate, dá uma refogadinha. Aqui eu vou colocar o camarão. Aqui é camarão sete barba, ele dá muito sabor, apesar de ser pequeno. De todos os camarões, esse é o que mais dá sabor em qualquer preparação com a base de peixe, tá gente? Vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino, pra dar uma picância. Mas não é tão forte, porque essa é sem... Ela é a branca, a branca já não tem tanto problema quanto se fosse usar a preta. Agora aqui eu já vou incorporar a ova, que ela foi previamente fervida e tirar da pele pra não ficar indigesto, tá gente? Agora, o cuscuz já tá umedecido, ele vai entrar e vai ficar no lugar da farinha de mandioca, que a grande maioria das pessoas usam, pra poder dar a liga do recheio. E fora que ele dá um sabor incrível na preparação. Agora eu coloco um pouquinho de colorau só pra dar cor. Mas tá muito cheiroso. Vou colocar aqui o cheiro verde. O primeiro passo foi temperar com os temperos tradicionais a tainha. Depois o recheio que está com aroma maravilhoso, deve estar saboroso também. E agora então é hora de rechear a tainha. Eu vou primeiro regar o fundo com um pouco de azeite. Faço uma caminha aqui, ó, com a abobrinha e cebola. Isso também já vai dar sabor, um pouco mais de sabor. Agora é a hora do recheio. Eu vou fechar agora porque essa técnica se chama técnica do papilote. E o que que é? Ela consiste em deixar a tainha só no vapor dela mesmo, onde segura o sabor dela, todo o sabor dela fica preso aqui dentro nesse pacote. Agora é só deixar uma horinha. Então depois de uma hora de forno, é hora de provar a tainha da Fátima Vanzuíta. Agora chegou a minha hora de provar a tainha recheada com técnicas especiais. Gostou? Da Fátima Vanzuíta. E disse pra ela, nunca vi alguém fazer uma tainha recheada como a sua. Vamos provar então. Nossa, eu tô salivando. Gente, tá delicioso. Tá muito bom, muito bem temperado. Fátima, parabéns. Fátima Vanzuíta. Eu tô te amando, mulher. Eu não tenho noção. Muito bom. Esse peixe é show. É o melhor quadro do Balanço Geral. Obrigado, Fátima, por me receber. Obrigada a todos. E aí, coisa boa. E ainda não mostrou, né, gentinha? O nhoque de tainha. Pensa no nhoque delicioso. Ó, uma delícia. Fátima, se prepare. Eu já sei o seu endereço. Agora você não se esconde mais de mim. Estava delicioso, gente. Maravilhoso. Bom demais. Você viu lá o tanto que eu coloquei? Não. Hum, nem comer com vontade, né? Aproveitar. Não, não vou levar vocês. Não vou levar vocês dois. Não. Vou levar. Eu vou combinar com a Fátima qualquer hora. Tá certo? Vem com a Fátima.